Quer receber a pessoa mais importante da sua vida, que é o Palavra de Deus? Você veio aqui nesta noite? Você ouviu a Palavra de Deus? E você, quando você tem um mar, como Deus age, como é que Deus faz? Eu quero te fazer esse convite especial. Não é para você fazer parte de um religião, ou quem sabe uma plática de um igreja, não. É para você fazer parte de um exército de um reino. Um reino que não vai estar se vendendo, se prostrando, ou quem sabe sair da presença, mas é um reino que vai estar cada vez mais, sempre, monitorado, controlado, guiado pela presença dos grupos. Até que você se portou no pé, a gente vê assim. É assim. Vê que a gente vê isso. E para te ajudar para você fazer parte de um reino. Não de uma plaga, não de uma religião. Você vê hoje não. Fazer esse conceito, fazer essa valência para ele. Porque você sabe que Deus com excelência é poderoso. É o único que pode. A prova disso é que você já viu hoje. Então, na parte. Amém? Vamos se colocar aí pra ele. Vai confessar a igreja. Até o conjunto de uma plaga, acho que eu vou falar, acho que eu vou na minha igreja. Você vai confessar a igreja. Amém? Vamos lá. Tem festa no céu. Tem festa no céu. Tem festa no céu. Amém. Amém.